Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta terça-feira, dia 18 de julho. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kek Stein, sou analista técnico aqui na TV Invest e vou acompanhá-los aí nesse fechamento de mercado. Hoje é um dia especial, aniversário aí da Marina, minha esposa, mãe da minha filha. Então, dedico a ela esse fechamento de mercado, meus parabéns, meu amor, te amo. E bora lá, para você que está aqui e ainda não conhece o canal, já aproveita para se inscrever e deixar o seu joinha nesse vídeo, você que sempre acompanha, também já deixa o seu joinha nesse vídeo, nos comentários, como de costume, você aproveita para deixar o seu pedido para análise de fechamento de amanhã. Respondendo alguns comentários de ontem, pessoal, não temos mais radar da semana, tá legal? Já faz aí, se não me engano, há pelo menos duas ou três semanas, três finais de semana apenas que o Dalton deixou de produzir esse conteúdo aqui no canal, tá legal? Então, não temos mais o radar da semana, tá? Então, continuamos apenas com a live às 8h45 de mini índice mini dólar, a live às 9h45 de ações e durante o pregão ali dentro do aplicativo da TV Invest e aí a gente retorna às 17 horas aqui para análise de fechamento comigo, às vezes com o Dalton também, mas são esses os conteúdos aqui dentro do canal, além, é claro, de toda terça-feira, inclusive hoje, uma aula a partir das 19h, então hoje o Lucas vai falar sobre criptomoedas aqui no canal, então já fica aqui o convite também para vocês participarem e acompanharem um pouquinho aí desse conteúdo, tá? Respondendo outra... Respondendo não, agora comentando aí, trazendo duas notícias aqui, a primeira delas, o Dalton já abriu as inscrições aí para o curso, vou colocar aqui, vou colocar na tela rapidinho, tá? Tinha gente perguntando aí se, quando que abriu o curso do Dalton, se ele já tinha aberto, enfim, tá aberto aí as inscrições para o curso dele, tá bom? De análise técnica, vai desde o básico ali até o intermediário, tá bom? E aí aqui nessa, tem o link dessa página aqui que eu tô mostrando para vocês, aqui embaixo na descrição, tá? Então você vai conseguir aí entender um pouquinho sobre o curso, todos os módulos, tá? Então módulo 1, 2, 3 e 4, diferenciais do curso e tem os bônus, tá bom? Tem os bônus aí para este curso, tem aí aprender o pré-vendido, como montar sua carteira de ações e o Profit. Ah, Kaique, mas você não estava falando aí sobre fazer uma Masterclass de o pré-vendido? Sim. E aí essa outra Masterclass que eu vou fazer, que aí eu tive o resultado aí dos comentários de sexta e ontem, que a galera quer sim uma nova Masterclass, eu vou fazer essa nova e aí nessa o pessoal vai poder tirar dúvida comigo, tá? Então é diferente dessa outra aqui de dentro, tá? Aqui já é gravado, você não vai participar comigo. Essa que eu vou fazer agora, você pode participar e no final você vai poder tirar dúvida, tá? E aí eu vou substituir no lugar dessa antiga aqui, tá? Para bônus, para quem for adquirir o pacotão completo, só que aí a pessoa não vai ter participado ali ao vivo comigo, tá legal? Então, para quem quiser aí se inscrever no curso do Dalton, o link está aqui embaixo, tem o cupom de desconto junto aí, tá? Se não me engano é Kaique10, o Aldão aí já separou, então eu já deixei tudo junto. Link e cupom. E aí vocês, nos comentários, pessoal, vou voltar aqui agora a câmera, bastante aviso hoje, foi mal, mas preciso falar aí. Nos comentários, vocês que têm interesse na Masterclass, me digam aí qual é o melhor dia da semana, à noite, para a gente fazer essa Masterclass. Provavelmente ali é a partir das 7h30, 8h, tá? Mas me digam aí qual é o melhor dia, à noite da semana para vocês. É segunda, terça, quarta, quinta? Sexta não, né? Mas põe aí nos comentários qual é o melhor dia, que aí eu vou me programar aqui, escolher uma data para a gente abrir aí essas inscrições, tá legal? Vai ser com uma vaga alimentada, tá, pessoal? Não vou colocar muita gente lá dentro, porque senão no final, se todo mundo quiser tirar dúvida, aí me complica, eu vou chegar em casa depois da meia-noite, tá? Então, vão ser vagas limitadas, tá? Limitadas, repetindo. Vagas limitadas. E não vou gravar ali para poder disponibilizar no YouTube ou qualquer outra coisa. Vai ser ao vivo para quem participar, participou. E aí quem não participou já era, perdeu. Tá legal? Depois vai ter que entrar lá na Blue Academy e adquirir lá dentro, tá? Então, mandem aí nos comentários qual dia da semana vocês preferem aí que a gente faça essa Masterclass de venda descoberta, tá bom? Já estou aqui aguardando vocês. Então, vou rodar a vinheta depois de tudo isso para a gente poder dar sequência aqui na análise de fechamento. Não deem dislike só porque eu falei tudo isso, tá bom? É importante aí os recados para vocês. Bora lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Simbora, moçada. Para você que pulou aí a vinheta, você perdeu muitos recados que eu falei antes, tá? Muitos mesmo, tá bom? Mas não esquece de deixar o joinha se você não quiser saber nenhum deles. Se você for curioso, eu voltaria. Tem bastante coisa boa aí que eu falei. E vou ver as panatela, pessoal. No dia de hoje, fechando em queda de 0,32%. Seguimos dentro da indefinição de curto prazo. E cada vez mais, diminuindo a amplitude aqui, tá bom? Vai acabando o espaço dentro deste triangulozinho aqui, pessoal. E aí a gente vai ficar de olho para onde é que esse Ibovespa vai romper. Se é para cima ou para baixo. Quando eu olho para o gráfico semanal, aí explicando por que eu sempre falo que o viés ainda é um pouco mais baixista. Quando eu olho para o gráfico semanal, a gente ainda pode sim ter algo nesse sentido aqui. Então não seria estranho se o Ibovespa viesse buscar os 114,500 aqui. Depois desse longo movimento de alta, normal, natural essa correção até aqui. Por isso que eu comento aí com vocês que o viés segue mais aí baixista, apesar dessa indefinição. De poder ainda vir buscar. Ah, então é obrigatório o Ibovespa vir aqui? Não, tá bom? Por hora é a maior expectativa. Se amanhã o Ibovesp apresentar um candle de força aqui e der sequência no movimento, show de bola. Provavelmente ele vai estar saindo aqui dessa lateralização e vai estar dando sequência aí, tá legal? Na antiga tendência de alta. Mas estamos dentro dessa indefinição aí e expectativa ainda mais baixista. Falando agora do mini-ince, no dia de hoje queda por enquanto de 0,55%. Voltando não, né? Permanecendo abaixo da média móvel de 13 períodos. Também aqui o mini-índice dentro desse triângulo, tá bom? Aqui um triângulo mais negativo. E descendente, no caso, né? E expectativa segue ainda também de poder testar a região do 116,670. Gráfico de 60 minutos. A gente olha aqui que na abertura do pregão de hoje foi aí gerando uma sinalização de topo. Chegou a apresentar um movimento de baixa, reverteu o topo e aí voltou novamente aqui para baixo. E está ameaçando nova sinalização de topo abaixo da resistência do 119,186. Se confirmar aqui esse movimento de baixo, principalmente se perder esse suporte dos 118,555, possibilidade de continuidade desse movimento. Aí a gente vai ter suporte dos 117,450. Voltou mais uma vez, revertendo aqui o topinho. A gente pode ter um movimento tentante de ficar até os 119,900 ou ainda a região dos 120,300. Sendo mais otimista, 121 mil pontos. Enfim, está bagunçado aqui ainda o mini índice, tá bom? Então tem que ficar de olho aí realmente nos níveis de preço. Abaixo dessa região eu olharia para a venda, acima dos 119,500 eu tentaria olhar mais para a compra. Enfim, está travado. Então são movimentos aí que não dá para cobrar tanto assim também. Dólar, na sessão de hoje... Opa, dólar. Na sessão de hoje apresentando aqui, instabilidade, 0,04% de alta até o momento, mas fraquinho aqui o dólar nesse repique. Nem testou a média móvel aí, perdeu o mínimo do pregão de ontem, mas segue mais travado aqui. Gráfico de 60 minutos, quando a gente ora aí, olha só o dólar. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ele respeitou muito aqui a região da média móvel. Continua travado aqui o dólar, tá? Entre os 4,805 e a região dos 4,835. Só uma vez conseguiu ultrapassar esse nível de preço. Então, o dólar, enquanto estiver aí mais travado, tomem cuidado com operações nele, tá bom? Não entradei. Não adianta querer forçar a barra aí. Não, eu vou pegar 60 pontos no dólar, não sei o quê. A não ser que você acerte aí, de repente, a máxima do dia e a mínima do dia. E se você tivesse feito isso hoje, no máximo, você teria levado aí 33 pontos para casa. Enfim, eu olharia para níveis de preço mais uma vez. Abaixa aí dos 4,810. Olharia um pouquinho mais para a venda. Acima dos 835, daria para olhar um pouquinho mais para a compra. Então, precisa sair de dentro desse movimento mais lateral. PI, no dia de hoje, apresentando queda de 0,46% depois de um pai. Está caindo de baixa aqui de ontem, perdendo força, que já não tinha muita, né? No caso, mas desse repique de alta que vinha sendo apresentado. Pode, mais uma vez, vir testar os 10,615 aqui o DI. E aí, por curiosidade aqui, pessoal, provavelmente alguns sabem, quando eu falo do DI, como usufluir dessa informação que eu estou passando. Mas você, sabe? Quando eu falo de DI mais para baixo ou DI mais para cima, você sabe como utilizar essa informação ao seu favor? Comenta aqui. Eu não vou dar mais nenhuma outra dica. Eu só quero saber primeiro se você sabe como utilizar essa informação ao seu favor. É claro que aqui no gráfico de viário fica um pouquinho mais difícil de utilizar essa informação. Mas no semanal, barra, mensal aqui, você já consegue utilizar bem ao seu favor essa informação do DI, tá? Então, de curiosidade, eu gostaria de saber aí. Você sabe como utilizar? O que eu passo aqui? Poxa, vai apresentar repique de alta? Ou não? Vai dar sequência no movimento de baixo? Ou nossa, está em uma tendência de baixo? Isso eu já vinha falando há um tempinho aí para vocês. Vocês conseguiriam ou conseguiram utilizar isso ao favor de vocês? Eu gostaria de saber. Porque senão, eu vou falar como é que você pode usar ao seu favor, tá legal? Mas isso vai ficar para um outro vídeo, talvez. Petrobras, na sessão de hoje aí, queda de 0,55%. Chegou a superar a máxima do pregão anterior aqui. Ficou longe de novo do meu alvo, tá, pessoal? Ficou lá em cima. Ontem que quase pegou. Só beliscou ali, mas não pegou. Voltou aqui para cima. Enfim, sigo vendido aí na Petro, tentando pegar a continuidade do movimento de baixa aqui, tá? Não vou pular fora ainda, enquanto não atingir aí o meu stop na operação, tá? Está bem protegido ali, o risco é bem baixinho agora, está bem próximo do preço de entrada. Então, vou permanecer aí em Petrobras vendido. Ela segue numa tendência de baixa, apesar da superação de máxima de hoje, não foi nada representativo, não voltou para cima da média móvel, não apresentou aí retorno do preço com quendo de alta. Enfim, está fraco aqui ainda, se for para ter algum repique, teria que ter hoje mesmo já apresentado algo nesse sentido. Inclusive, ontem, eu vi num comentário aí, não lembro quem não me recorda agora, falou que, ah, esse quendo aqui da Petro, se confirmado aqui nessa aspiração de máxima, ele replica duas vezes esse tamanho. Eu, particularmente, nunca vi nada sobre isso, tá? Esse quendo aqui da Petro, para mim, não significa nada, não é um padrão, né? Não é um martelo aqui, né? Enfim, ou um martelo invertido aqui também, ou um quendo de indefinição, ou se tivesse deixado aqui um quendo de baixa, uma mulher grávida, né? Aramí de alta, enfim. Esse carinha, para mim, não foi nada, tá? Não foi uma perfuração também, não foi um engolfo de alta aqui, não teve nada. Então, não consigo considerar o comentário, tá? Isso quer dizer que a Petro não vai subir? Não, só estou falando que esse carinha aqui específico, eu, particularmente, nunca vi nada a respeito de, não, esse formato aqui vai replicar duas vezes aqui para cima esse tamanho. E aí, se for, vou até pôr aqui para vocês, tá bom? Vou pegar aqui a projeção, duas vezes esse tamanho, da máxima até a... É para levar lá nos 31 e 37, tá? Considerando da máxima até a mínima, se for apresentado algo nesse sentido, tá? Mas, particularmente, nunca vi nada a respeito, tá? Então, segue ainda no Vias mais baixista, começa a ganhar força e se retornar para cima dos 29,50 aí, tá legal? Vale, na sessão de hoje, apresentando queda de 0,63, a Vale segue aqui dentro do movimento de correção, em linha com o que a gente estava comentando aí, dentro dessa lateralização, vamos ver se vai segurar acima da média e tentar apresentar sinal de fundo ascendente. Eu gostaria que não gerasse aqui o sinal de fundo ainda amanhã, tá? Que tivesse pelo menos mais um candle de correção aqui, pequeno, um dogezinho aqui seria excelente, e aí um sinalzinho de fundo na sequência. Eu tenho um stop curtinho aqui para tentar arriscar esse rompimento, tá? Particularmente, eu gostaria mais que acontecesse algo nesse sentido aí, para olhar para alguma comprinha na Vale, tá legal? Para quem aí tiver de olho, eu guardaria algo nesse sentido. Ah, não, quer que eu queira um Vias mais, entre aspas, confirmado. Aí seria sinal de alta acima mesmo da lateralização, dos 69,40, 69,50. Por hora, se perder a média, pode voltar para os 63,50. Agora falando das operações de... Não, a outra operação do Swing Trade, né? Porque eu já falei de Petro e Duque 3, pessoal. Duque hoje subiu 7,11% e o papel me estopou aqui, tá? Eu estava vendido aí na operação, chegou a andar próximo ali do meu alvo, né? Mas voltou e voltou bonito aí, hoje subiu forte. Ainda tem essa região mais uma vez de resistência aí nos R$20,40, R$50, basicamente, tá? Pode parar aqui e devolver de novo aí, mas estou fora, tá, pessoal? Infelizmente, me estopou aqui na operação. Então, eu tive uma perda aí, pegando aqui, na operação diz menos 5,25% na operação. E sobre o capital total, pegou o stop cheio aí, menos 0,5%. Então, esse foi o resultado aqui na minha operação de venda em Eduque 3. Falando agora dos ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem. E você que veio até aqui e não deixou o seu joinha, clica aí no joinha para ajudar a gente aqui no canal. Não esquece, tá, pessoal? Eu estava vendo a quantidade de visualizações e a quantidade de likes é muito baixa, tá? Então, ajuda mesmo. O seu like ajuda demais a gente aqui no canal, tá? O YouTube, infelizmente, entende que só o seu like aí é o que pode falar se o meu vídeo aqui foi bom ou não, tá? Então, é muito importante. Até a questão de você não dar um dislike aí, tá? Se você não gostou, não precisa dar o dislike. É só você nem voltar mais aqui. Eu não vou ficar chateado, tá? Mas, por gentileza, não esqueçam do joinha aí, tá? Vamos lá. Em Braé, começando aqui no dia de hoje, queda de 1%. Segue a grande desmovimento de baixa. Bateu no suporte dos R$17. Pode tentar apresentar sinal de fundo aí mais uma vez. Mas está com um carinha aqui que vai esticar um pouquinho mais essa vez, tá? Podendo vir buscar a média de 200 períodos nos R$16,55 ou ainda um pouquinho mais abaixo, o suporte nos R$16,40. Bem próximo um do outro aí, tá? Mas está com uma carinha aí que vai esticar um pouquinho mais. Para quem está vendido, dá para levar aí até essa região de preço, tá legal? E se gerar algum sinalzinho de alta aqui, eu ainda alhearia um pouquinho mais para a compra. Por que eu digo isso? Porque o mensal, apesar de estar dentro do processo de correção, ainda está aqui, em cima das médias. Não está sendo negociado aqui embaixo. Então ainda me chama atenção nessa região aí. Pode entrar alguma força compradora ao testar esse nível de preço aqui embaixo, tá? É claro, se vier fraquinho do jeito que já está sendo apresentado, tá bom? Mas para quem está vendido, dá para tentar levar ainda até aquela região. A Raia Drogazil, na sessão de hoje, queda de 1,81%. E segue na mesma, pessoal. O filme não mudou desde maio aí. Basicamente, o papel está lateral, tá? Não vejo possibilidade de compra, não vejo possibilidade de venda. Olharia para a compra um pouquinho mais próximo dos R$27,56. Relação risco retorno para já vender aqui, tentando pegar essa região, não é favorável. Então, nem olharia para a venda. A não ser que peca aí os R$27,50 e gere algum sinal de alta abaixo desse nível de preço. Aí, beleza. Eu olharia para alguma venda aí no papel. 3Rs. No dia de hoje, apresentando boa alta de 2,26%. Mas, pessoal, tome cuidado. Está aqui mais uma vez. Ah, não, Kaique. Mas está vindo aí direto. Agora vai romper. Tem a estatística aí que fala. E muito provavelmente vocês já ouviram vários analistas ou influências de análise técnica falando que 80% dos rompimentos são falhos. Então, principalmente esses que vêm direto do fundo aqui e tal. Inclusive, esse daqui foi um rompimento que voltou. Está vendo? Ele veio direto do fundo. Normalmente, quando ele quer romper, ele apresenta alguma correçãozinha aqui e vai. Ou ele confirma o rompimento, mas não devolve voltando para dentro do retângulo, dentro da lateralização. Ele gera um sinal de alta fora dele. Então, assim, se for para querer operar o rompimento, aguarda, então, o sinal de alta acima aqui, testando, realmente falando, vamos pular fora aqui dessa lateralização. Agora tem algo mais para cima realmente para buscar no preço. Então, não adianta querer forçar a barra aí nesse rompimento aqui. Eu não recomendo uma compra aqui. Agora eu aguardaria um sinal de alta acima dos R$33,50 ou uma correção na média. E aí sim, um sinalzinho de fundo aqui, semelhante ao que eu estou falando de vale lá. Mais uma vez, voltando para vale. Olha só, vale. Pode ser que queira romper sim, porque não está vindo direto para romper. Está aqui corrigindo agora. Vamos ver se de fato confirma esse movimento. É isso que eu quero dizer sobre 3R de petróleo. Equatorial, no dia de hoje, alta de 0,12%. Segue aqui ainda mais travadinho. O papel aí bem fraquinho já no movimento de alta. Não apresenta força na ponta compradora como antes, tá? Então, para quem está comprado, stopzinho abaixo dos R$32,50. Não vejo possibilidade de venda, mas também não olho para a compra aqui, tentando pegar algo mais para cima aí ainda, tá? O papel está bem esticado aqui no semanal, bem esticado lá no mensal também. Seria mais interessante se tivesse alguma correção aí no semanal para poder ter uma entrada mais confirmada aí, pelo diário pelo menos, tá? Então, para quem está de fora, infelizmente, não tem o que fazer aí em Equatorial, tá? É torcer para corrigir lá nos R$30. E para quem está dentro, stop eu já mencionei aí. BBDC4, queda de 0,18% na sessão. Depois de dois quendos de força, até agora não deu sequência no movimento, tá? Então, não está forte aqui esse repiquezinho que vem sendo apresentado. E esse topinho aqui está funcionando como região de resistência dos R$16,60. Pode abrir com um gap de fuga aí amanhã? Pode, mas até agora não conseguiu ganhar essa região. Então, se abrir, aí beleza, aí pode ganhar um pouco mais de força. Mas ainda não apresentou nada nesse sentido. Então, qual que é a expectativa? Continuar mais travado aqui ainda nos próximos pregões. Ainda podendo, inclusive, escorregar até os R$15,70, R$15,80. SHU4, na sessão de hoje, alta de 1,9%, gerando sinalização de fundo aqui em cima da média. Também é um papel aí que sobe fraco aqui já depois de um longo movimento de alta. Olha a diferença de um movimento de alta para este movimento de alta. Está vendo que a inclinação já é bem diferente? Olha só, quando eu traço esse canalzinho aqui, olha como ele é muito mais próximo aqui, né? As linhas do que essa, tá? Então, esse aqui demonstra muita força. Esse aqui já não demonstra tanta força na ponta compradora. Então, já vai ficando um pouquinho mais fraco aqui o movimento. Isso quer dizer que já vai despencar aqui? Não necessariamente, mas eu vou encher a mão aqui? Não também, tá? Então, tomar um certo cuidado. Para quem comprou a sinalização de alta aí hoje, topzinho ou abaixo aqui do R$6,18 ou abaixo do R$6,06. Então, pegar aí a continuidade do movimento de alta. EZTEC, na sessão de hoje, alta de 1%. O papel depois de vir aqui testar a média, gerou a sinalização de fundo aí mais uma vez, mas segue ainda mais travado se a gente olhar aí o cenário do curto prazo como um todo, tá? Foi um sinalzinho de fundo, mas abaixo aqui dos outros fechamentos. Então, foi bem tímido aqui esse fundo. Para quem comprou, stop nos R$19,12, tentando pegar a continuidade do movimento. Para quem já está comprado aí, o semanal, por exemplo, tem a região de resistência aqui dos R$20,50 e depois, um pouquinho mais acima, a região dos R$22,10 a R$22,30. Centauro, na sessão de hoje, apresentando queda de 1%. Fui na Sentar hoje, não adiantou a minha comprinha lá, o papel segue no movimento de baixa. Pelo jeito, não ajudei muito lá no lucro da empresa. E ainda caminho em direção à região dos R$11,89, tá, pessoal? É o nível de suporte aí mais interessante no curto prazo. É próximo da média móvel de R$200, próximo da média móvel do semanal também. Olharia para a compra mais próxima desse nível de preço aqui, tá legal? Para quem está vendido, dá para tentar levar até essa região. Como 4, na sessão de hoje, alta de 2,29%, confirmando um belo de um fechamento, mas na resistência do topo anterior, tá legal? Então, é um movimento aqui de alta, que quando a gente olha, bastante que andou branco, né? Mas olha só, quanto tempo demorou daqui de baixo até aqui em cima? Oito pregões. E desse movimento de baixo aqui todo? Quatro pregões, tá? Então, foram quatro pregões para cair isso aqui. E oito, o dobro, para basicamente devolver o movimento de baixo. Então, os compradores, apesar desses quendos brancos aqui, não estão tão fortes assim. Então, cuidado para quem está comprado numa região de resistência. Seria interessante já colocar um lucro no bolso e se perder a mínima do pregão de hoje. 5,22, tá legal? Não compraria esse rompimento de forma alguma. O ideal seria alguma correção aqui, seguido de um sinalzinho aí, tá? Aí faria até aquele cup and handle, para quem gosta aí, tá? Aí faria um pouquinho mais de sentido aí, tá bom? Mas aguardaria uma correção para olhar para a compra. Raiz 4. Raiz, em núcleo de hoje, apresentando alta de 1,18%. Papel que tinha gerado a sinalização de topo descendente. Veio aqui para tentar reverter. Não confirmou, não fechou um fechamento acima. Mas veio e superou essa máxima. Então, já enfraqueceu aqui, basicamente, essa correção que vinha sendo apresentada, tá legal? Pode ainda continuar? Pode, mas já enfraqueceu bem esse viés aí, tá? Então, inclusive, para quem estava vendido, se não pôs o stop no zero, hoje estopou aí, tá? Infelizmente. Pode tentar reverter aqui? Pode, porque quando eu olho para o mensal, pessoal, o papel está forte aqui. Isso sim representa força. Olha, eu tenho 3 que andam de alta. Matou, basicamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 para 7, olha só, 7 que andam de baixa anterior. Então, aqui a gente tem força na ponta compradora, tá? Então, pode sim ter algo mais para cima aqui, mas já não compraria também essa reversão aqui, tá? O ideal seria o quê? Põe mais um que andam aqui, corrija em 2, uma sinalização de fundo mais tímida aqui poderia dar sequência nesse movimento. Então, eu olharia para algo nesse sentido, em raiz, hein? Se fosse para tentar pegar algo mais para cima. Bif 3, queda de 2% na sessão e está vindo aí para confirmar um pivôzinho de baixa. Confirmado o pivô de baixa, pode buscar o próximo suporte nos R$9, basicamente. R$9, redondo aí. Depois desse nível de preço, o próximo suporte é nos R$8,20, tá? Então, para quem está vendido, tentaria buscar primeiramente a região dos R$9. Não vejo possibilidade de compra, não vejo possibilidade de estar comprado. O ideal seria aí trabalhar na ponta vendedora no curto e médio prazo do papel. Bif 3, comentado. São Martinho, na sessão de hoje aqui, leve queda, 0,33%. São Martinho já mais tímido também depois dessa tentativa aqui de pivô de baixa, tá? Hoje até superou o máximo aqui, não foi nada muito relevante. Fica de olho em São Martinho. Se esboçar aqui um candle de força aí na ponta compradora, voltando forte aí para cima da média, um candle de indefinição aí na próxima sessão, caso seja apresentado esse candle de força, pode abrir uma possibilidade de entrada aí tentando pegar uma reversão de tendência, tá? Já está mais fraca aqui essa tendência, está querendo aí romper esse canalzinho de baixo. Então, ficar de olho aí. Um candle de força saindo aqui de dentro pode aí reverter tendência, tá? Por que que eu digo isso? Semanal depois desse estilingado, está aqui corrigindo, está ficando maduro para gerar sinal de fundo ascendente por aqui também, tá bom? Então, ficar de olho aí em São Martinho, pode ter algo mais interessante ainda para cima. Cielo, na sessão de hoje, um belo candle de alta, 2,65%. Mas voltou só para dentro dessa lateralização aí, basicamente. Resistência dos 4,70 até os 4,80 aqui. Eu olharia com bons olhos se conseguir ganhar a região aí dos 4,80, tá? Ganhando, poderia buscar os 5 reais e aí depois dos 5 reais tem passe livre aí para poder caminhar, tá? A próxima resistência mais elevante seria 5,20, depois 5,40. E aí bem mais otimista a região dos 5,70, tá? Mas tem bastante desafio aqui ainda no curtíssimo prato. Para quem comprou aqui, ficar de olho, 4,80 já é um nível de resistência aí pela frente, tá bom? Precisa ganhar esses níveis de preço aqui. Eu olharia para a compra acima aqui dessa região. GGBR4, alta de 1%, basicamente, na sessão de hoje aí. Depois de ameaçar, vira aqui para a média mais uma vez. Papel já revertendo aqui essa tentativa de correção. E pode dar sequência no movimento. Ficou difícil a entrada aqui agora, tá, pessoal? A não ser que volte mais uma vez e apresente uma entrada mais clara. Só para quem realmente não pulou fora e ainda está dentro, tá? Semanal ainda, basicamente, podendo dar sequência nesse movimento de alta. Teria resistência ali nos R$29,00 e depois a região dos R$30,00 e R$30,00, basicamente, tá? Mas ficou difícil de pegar a entradinha aí. Ainda está nessa região de topo anterior também. Então, para quem está de fora, o ideal seria torcer aí para uma correção um pouquinho mais interessante na média aí, tá? Para poder gerar um sinal de fundo acendente. Por fim, mas não menos importante, local web, na sessão de hoje, queda de 0,65%. O papel segue no movimento de baixa, ainda em direção aos R$7,22,00, que é a média móvel de 200 períodos, tá? Dá para ficar de olho aqui, se deixar um stopzinho curtinho aí, quem tem o perfil mais arrojado, dá para tentar pegar ou um repique mais elevante ou até uma reversão de tendência aqui no papel, tá? O semanal aí, depois o movimento forte, corrigindo aqui, está perdendo a média, mas se a gente pegar também a retração de Fibonacci aqui do movimento de alta todo, tá? Vou pegar essa pernada inteira, ó. Está próximo do R$7,12,00, R$7,12,00 no diário e próximo da média móvel de 200. Então, se bater lá e gerar um sinalzinho de fundo, dá para arriscar uma comprinha aí em local web, tá? Vamos ficar de olho aí no papel. Com isso, finalizo aqui a minha participação na análise de fechamento de hoje, Radar do Mercado, na análise de fechamento de hoje. Espero que tenha sido útil aí de alguma forma para todos vocês. Todos os recados foram dados lá no início deste vídeo, então não vou falar. Se você esqueceu de algum, volta lá para você deixar bastante informação aqui nos comentários, porque eu perguntei muita coisa hoje mesmo para vocês, tá? Então, deixem aí que eu quero poder ajudar vocês da melhor maneira possível. Um grande abraço. Daqui a pouco tem aula com o Lucas sobre criptomoedas às 19h aqui no canal. E amanhã estamos de volta. Excelente ter essa feira para todos vocês. E até mais. Tamo junto.